Não é uma coisa da direita contra o Supremo Tribunal Federal. Essa situação específica não tem nada a ver com a direita, com o bolsonarismo. A nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a defesa, sim, da liberdade de expressão. O que começa errado vai terminar errado. E não é porque é com Elon Musk agora. Isso está acontecendo há mais de cinco anos, com um inquérito totalmente ilegal, inconstitucional e imoral, que foi aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal para investigar determinada situação, atraindo, deslocando o foro de qualquer cidadão brasileiro para o Supremo Tribunal Federal contra o que diz a Constituição. E, óbvio, que ao longo do tempo isso vai criando uma série de contratempos, uma série de ilegalidades, uma série de arbitrariedades. E tudo o que acontece no Brasil hoje, na internet, por exemplo, automaticamente é puxado para esse grande buraco negro, que é esse inquérito das fake news que começou e que ali se ramificou vários outros inquéritos, como esse das milícias digitais.